Olá, estamos aqui com a Ana Tércia e com o Leandro, na exposição do Miguel Meira. Começo por vos perguntar o vosso feedback, Ana Tércia. O nosso? Feedback! Ai, feedback! Eu gostei bastante. Achei uma exposição muito peculiar, porque mostra-nos várias áreas da fotografia, e gostei muito disso, e depois a capacidade de explorar a fotografia, ir ao ínfimo, mesmo dos pixels, e depois, claro, todo o trabalho de Photoshop, e eu gostei muito. Esses layers, não é? Exato. A codificação que ele também nos interpela. Sim, eu gosto de fazer. Leandro. Pelo que eu estou a ver até agora, está a ser bastante interessante. Dá para aliar um pouco a tudo, não é? Não é aquela fotografia base, aquela fotografia normal, que se vê em muitos outros títulos, mas é uma fotografia, assim, muito incrível, se posso dizer isso. Acho que é um olhar diferente para a fotografia. Sentem que são espectadores, só que estão no meio de algo? É um bocadinho das duas. Porque dá para envolver um bocado na história da fotografia. Temos bem os dois papéis. Muito bem. Também a parte dos objetos também que se vê são objetos do dia-a-dia, que nós usamos. Do cotidiano, sim. Do cotidiano, então dá para nos envolver nisso. É interessante essa expectativa. Está sempre no meio de algo, por isso dá para as duas maneiras. Já que falamos em espectadores, há uma coisa que vos também é comum. Eu vou perguntar-vos sobre o vosso projeto da Mala... Mala d'Arte. Mala d'Arte. Está assediado em Braga. Vocês são bracarenses. E Mala d'Arte já é então? Mala d'Arte é uma associação de teatro infantil. Exato. Que foi formada há quatro anos. Neste momento somos um grupo de sete pessoas e que fazemos um pouco de tudo, desde o teatro infantil até o teatro para gerações mais velhas. Em terceira sinal, no fundo. Exato. É um pouco para tudo. Fazemos animação, fazemos o teatro infantil, fazemos animações para feiras medievais, animações até de casamento. Bom ter agora aqui a Brácara... Vamos a Brácara Romana agora. Está mesmo a abrir, não é? Vamos também estar habitados na Domus. Ah, perfeito. Em casa da Góxia. É ótimo. Vamos estar ali como família... Então, resumindo, projetos em Calha, tem já a Brácara... Brácara Romana. Brácara Romana. Brácara Romana. Brácara Romana. Brácara Romana. Ok. Ok. Normalmente Brácara Barroca. Brácara Barroca. Ok. E o Natal. Boa. E com esta luz toda já se faz Natal, quase, não é? Muito bem. Agradeço a vossa participação. Vamos seguir com todo o interesse. E maior sucesso. Muito obrigada. Agradeço a vossa participação. Agradeço a vossa participação. Agradeço a vossa participação.